O que é a saúde mental? E você, conhece os seus preconceitos? Então, o que vocês pensam sobre pessoas que sofrem de alguma coisa de doença mental? Quando eu falo doença mental, o que vem na cabeça de vocês? Não vem nada? Uma pessoa muito louca, oi? Desequilíbrio. Vem uma pessoa, eu digo assim, que estilo de pessoa vocês imaginam? Esteticamente, pensando, a gente, quando pensa uma pessoa louca, a gente pensa ela esteticamente de um jeito. Não pensa? Diga, Pedro. A gente pensa, nos primeiros instantes, se não podemos falar, a gente, que aquela pessoa precisa de ajuda, mas nós somos encabados. E de que a gente precisa estudar para ver o que pode ser feito para o bem daquela pessoa. Então, a esfera da saúde mental, existem muitos tipos de transtornos psiquiátricos, e a gente está falando de um deles, que é o da depressão. Mas quando a gente pensa em pessoas que sofrem de depressão, vem a imagem de alguém na nossa cabeça. desequilibrado, uma pessoa com uma vida de alguma forma estranha, né? Então, a gente tem uma imagem estética sobre isso. E aqui a gente tem duas figuras emblemáticas. O daqui da esquerda, eu imagino que vocês conhecem. Conhecem? Conhecem. Rob Williams. Não conhece? Rob Williams. E a de lá, vocês conhecem? Não conhecem? Porque quais são as nossas representações de... Esse negócio não está funcionando. Porque, afinal de contas, o que define que alguém é normal e o que define que alguém é anormal? O que define loucura e o que define sanidade? Porque quando a gente fala louco, vem uma imagem na nossa cabeça. E quando a gente fala de alguém saudável, a gente vem uma outra imagem na nossa cabeça. Aqui a gente tem estamira. E os dois já foram capas de movimentos cinematográficos de filmes, né? Ele é um ator muito conhecido, já fez a gente rir de muitas formas, não é isso? Mas o Rob Williams tinha depressão e se suicidou. E Stamira é uma cidadã brasileira que foi feita um documentário sobre ela. Não dizem o diagnóstico do filme, mas é o que tudo indica. Ela é esquizofrênia e que mora num lixão. Aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E o nome que ela se autodemina é Stamira. Então, só pra gente ver aqui, tem gente que a gente nem imagina. Quem imaginaria que aquela pessoa, com aquela vida, tinha depressão, tinha vontade de se matar? Porque quando a gente pensa em alguém que está sofrendo de alguma coisa do espécie da saúde mental, a gente imagina essa pessoa, eu diria que mais pro lado da Stamira do que pro lado do Rob Williams. E quando a gente pensa nos adoecimentos mentais, é importante que nós tenhamos um olhar biopsicossocial. O que é isso olhar? É olhar pro ser humano entendendo que tudo que nós somos é um conjunto da nossa esfera biológica, da nossa esfera psicológica e da nossa esfera sociocultural. Então, por exemplo, biologicamente, seriam as influências genéticas, o nosso funcionamento físico, a nossa alimentação, doenças prévias, o fato de a gente usar uma substância tóxica, o nosso corpo seria tudo que é biológico. Psicologicamente, causas psicológicas para a depressão já são coisas mais na esfera cognitiva, do pensamento, dos nossos sentimentos, um estilo, uma personalidade, uma pessoa que é extremamente negativa, a autoestima da gente. E fatores socioculturais que podem levar ao adoecimento mental são discriminação, estigma, ausência de políticas no sentido de a pessoa não ter acesso a políticas sociais, crise econômica. Então, por exemplo, estamos vivendo hoje um momento no nosso país em que tem tido um aumento de ansiedade, de oblição e assim por diante por conta de uma crise econômica que nós estamos vivendo. Ou outros fatores socioculturais são as vitimizações, as violências sexuais, por diante, o estresse crônico, o trabalho. Tudo isso são situações que podem favorecer o surgimento de uma depressão. Então, tem gente que tem depressão suscitada por uma questão biológica, hormonal? Tem. Gente que teve problema na tireoide, por exemplo, e por conta desse problema na tireoide desenvolve uma mudança no seu imóvel. A pessoa, ela é tudo isso, ela é biológica, psicológica e ela é sociocultural. Vai ser a mistura disso tudo. Mas, digamos que o que facilitou o surgimento da depressão foi ali aquele adoecimento específico do corpo. Mas, se eu tenho uma personalidade de um jeito A ou B, isso vai me ajudar ou vai dificultar a lidar com essa depressão. E, se eu tenho socioculturalmente uma rede de apoio e assim por diante de uma comunidade que me ajuda, vai favorecer também ou desfavorecer. Então, quando a gente olha para o ser humano, eu não tenho como dizer só das causas biológicas, ou só as causas psicológicas, ou só tudo é sociocultural, tudo é construído socialmente. Então, nós somos o conjunto disso tudo. Para todos os transtornos mentais, a gente precisa entender que eles têm algumas particularidades em cada uma dessas esferas. E esses daqui são os critérios diagnósticos para a depressão, especificamente a depressão. Então, é fácil de achar essa listagem na internet, mas eu vou falar para vocês para que vocês possam se sentir capacitados para identificar. O que foi solicitado para mim foi a gente conversar sobre isso. A depressão é uma característica por um não deprimido a maior parte do dia, ou seja, é uma tristeza, mas não é uma tristeza muito comum. A pessoa se sente dominada por esse sentimento de tristeza a maior parte do dia, vários dias seguidos. Então, normalmente as pessoas fazem referência a um sentimento de não controle dessa tristeza. A tristeza vem, eu não consigo afastar pela força do querer, eu não consigo me distanciar disso. Eu me sinto assim a maior parte do dia, e é muito comum também que as pessoas façam referência que não sabem por quem está triste. A tristeza vem, domina, e eu não sei por que eu estou triste, eu não posso dizer assim, ah, eu estou triste porque eu perdi tal coisa. Então, tem essas características. Uma outra característica da depressão é que o prazer que a pessoa tem em fazer determinadas atividades, eles diminuem ou sim se tornam inexistentes. Ah, como que a gente vai saber disso? A pessoa, ela gostava de fazer uma caminhada todo dia, para de fazer. A pessoa, vamos pensar em exemplos de igreja. A pessoa era da equipe de jovens, super participativa, começou a não querer fazer mais nada, começou a não ver mais, gostava de cozinhar, não cozinha mais. Então, as atividades que a pessoa tinha prazer em executar, agora a pessoa refere que não tem mais prazer nenhum em fazer essas atividades. Perda de peso não intencional ou aumento de peso. O que significa dizer? A depressão afeta o nosso apetite, tanto para menos quanto para mais. A pessoa, ela perde o apetite a ponto de chegar a perder 10, 12 quilos no mês. Sem querer. E sem fazer dieta proposital. Mas o que que acontece? A depressão, ela afeta os... A depressão, ela afeta as nossas capacidades sensoperceptivas. E é muito comum que pessoas depressivas falem assim, que não sentem o gosto da comida, não sentem mais o gosto das coisas e por isso não sentem tanta fome, sentem muita ânsia e daí quando tentam comer, ficam com vontade de vomitar e não comem e por isso a perda de peso. Ou aqueles que comem demais, que comem sem parar, que não param em nenhum momento, comem, comem, comem o tempo todo, não conseguem controlar o desejo de comer, estão todo o tempo comendo e aí ou perdem peso ou ganham peso. A insônia ou a hipersonia, ou seja, eu durmo muito ou eu durmo um pouco, não durmo. A insônia, a gente tem, vamos dizer assim, três tipos de insônia que eu posso dizer. É a insônia que você tem dificuldade de pegar o sono, então você deida na cama, rola, 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 para dormir, eu durmo, mas eu acordo duas horas da manhã e não durmo mais, quando eu desperto precocemente e não consigo dormir. E existe a insônia que a pessoa deita, mas fica todo o tempo acordando e dormindo, ou seja, eu não consigo conciliar o meu sono. Ah, Jéssica, eu lembro que há três anos atrás eu tive uma noite assim. Você teve uma noite assim, isso não significa que você tem insônia ou que você tem hipersonia. Por exemplo, eu estou em final de semestre lá na faculdade. Chega o final de semestre para quem é professor, quem é da área acadêmica, a gente está exausto. Então, provavelmente eu vou ter uma hipersonia de férias, quando tudo acabar eu vou deitar e vou dormir bastante por pelo menos quatro dias seguidos, não quero fazer nada. Nossa, Jéssica está com hipersonia e isso é um sintoma da depressão. Não, gente, eu estou cansada. Eu estou cansada. Então, assim, você precisa contextualizar o seu padrão de sono num contexto maior. Então, quando a gente fala de hipersonia ou quando a gente fala de insônia num contexto de depressão, a gente está falando de um padrão de sono que se repete, que é vivido com sofrimento por parte da pessoa que está passando por isso e esse comportamento se estende por mais tempo do que eu desejava. Agitação é um retardo psicomotor, ou seja, a pessoa fica muito agitada, muito andando de um lado para o outro. Síndrome da perna inquieta, já ouviu falar? Então, às vezes você está esperando, sei lá, na fila do banco, você fica com a perna assim, né? Isso não é síndrome da perna inquieta. Síndrome da perna inquieta e a pessoa não consegue controlar mesmo. Não fica quieta. Mas, assim, você está ansioso, você está andando, é um sentimento de que você não pode parar. Eu sou baiana, eu digo que eu devo ter isso, porque eu fico andando de um lado para o outro, eu fico super agitada, mas é uma vivência sempre maior, gente, quando a gente fala do adoecimento. Então, é uma agitação que vai para além do que legal, eu estou aqui, estou conhecendo pessoas e estou agitada. é uma agitação que a pessoa vive com o sofrimento. Ou um retardo psicomotor. A sensação da pessoa é que ela está sempre slow motion. Então, é um retardo que a pessoa tem nos seus movimentos, na forma de andar. Eu tive, eu tive uma paciente que há muito tempo, muito tempo atrás, eu trabalhei numa clínica de prevenção do suicídio. Então, pessoas que tentavam suicídio e não conseguiam, eu atendia essas pessoas. Então, uma dessas minhas pacientes, ela tinha essa característica do retardo psicomotor. Digamos que ali era o sofá, ela ficava esperando o atendimento e a porta do meu consultório era aqui. E ela levava assim uns 4 minutos para chegar, levantar o sofá e chegar na porta. Andava devagar, como se tivesse fazendo uma força enorme, porque ela tinha essa característica do retardo. Ou seja, uma pessoa lentificada. não era lentificada porque ela é brilhçosa, não era lentificada porque ela está pesada, era lentificada porque isso era um dos sintomas. A pessoa também refere fadiga ou perda de energia. Então, é muito comum pessoas que têm depressão de não sentirem que têm energia para fazer as coisas do dia a dia. Você, por exemplo, é importante o exercício físico na reabilitação dessas pessoas do tratamento. É importante. Mas, quando a pessoa está lá em crise, você precisa entender que você está pedindo para ela fazer e dar uma força que, por conta da depressão, ela não tem. Ela é a pessoa, né gente? Então, eu estou falando ela de pessoas, óbvio, é como é que somos mulheres. Então, a pessoa não tem essa força, ela não tem esse vigor, essa energia de... Ah, exercício, não sei o quê. A pessoa não entende que ela tem que caminhar, mas ela está indo sem energia. A gente precisa lembrar disso. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva já vai ser algo no plano cognitivo. Dificuldade para manter a concentração e tomar decisões, também no plano cognitivo. E, por fim, a pessoa não pode ter pensamentos recorrentes de morte ou de tentativa de suicídio, chega a ter planos ou chegar mesmo a tentar o suicídio. Conheciam a maioria dos sintomas? Conheciam? Não conheciam? Os três primeiros, eles são imprescindíveis de existir pelo menos um. Humor deprimido, interesse ao prazer diminuído e perda de peso. Então, se você conversa com alguém e essa pessoa, nas últimas duas semanas, no último mês, essa pessoa só tem um discurso de tristeza, essa pessoa não está comendo, está comendo muito, é uma pessoa que está agitada, que está parando de fazer as coisas que gostaria de fazer, a não ser que você seja um profissional da saúde, você não vai diagnosticar, mas você tem que levantar umas anteninhas na sua cabeça de, ó, essa pessoa pode estar precisando de ajuda profissional. Então, para a população geral, que não trabalha com a saúde, entender quais são os sintomas, não é para capacitar vocês para vocês saírem por aí diagnosticando. Ah, foi uma psicóloga lá na minha igreja que disse que você está com depressão. Eu não estou dizendo isso. Tem uma psicóloga que foi lá na sua igreja que disse o seguinte, que olha, você pode chegar e falar assim, mãe, sei lá, se é sua mãe, se é seu irmão, se é uma amiga, você já percebeu que no último mês, você só fala disso, ou você não está comendo direito, que tal a gente procurar uma ajuda profissional. Então, o objetivo aqui de falar dos sintomas é para ajudar vocês a identificar, para que individualmente e na vida de vocês isso seja uma informação útil de alguma forma, até às vezes de você identificar em você mesmo, mas para também, enquanto igreja, vocês possam criar planos para como lidar com essas situações quando elas ocorrerem aqui. Quem está me ajudando com o tema? Volta. Volta de novo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Socorro. E aí, só porque é um tema muito cativo ao meu coração, a gente vai dizer isso, mas é um tema muito cativo ao meu coração, a prevenção do suicídio, porque eu conversei a minha prática profissional nessa área e esse ano a igreja escolheu esse tema como o tema do projeto do Quebrando o Silêncio, né? Então, a gente vai falar algumas coisas, mas depressão não é o único transtorno psiquiátrico que tem relação com o suicídio, tá bom? Então, eu não posso dizer que depressivos são suicidas, eles podem ser, mas nem todo mundo que tenta suicídio, obrigada, é depressivo. Então, nos últimos cinco anos, foram registrados cerca de 62 mil suicídios, destes, 64% foi por enfocamento e 79% foram homens. E destes que se suicidaram, a maioria eram solteiros, viúvos e divorciados. Já, porque a gente já já vai pensar nisso, no porquê que essa informação é irrelevante. Não, sim, pode ser que sim, pode ser que não, fica aí a dúvida. Mas, o que eu quero dizer é, quem se suicida mais, então? Homens. Por que método? Enforcamento, certo? E qual é a diferença clara entre suicídio e tentativa de suicídio? Qual é? Um conseguiu e o outro tentou. Então, quando a gente fala de epidemiologia de suicídio, o que mostra é que quem se suicida mais são os homens. Quem tenta mais são as mulheres. Então, as tentativas de suicídio, elas são mais preponderantes entre mulheres, 69% das tentativas são entre mulheres, um terço dessas mulheres já tentou mais de uma vez, e 58% dessas mulheres tentou por envenenamento ou intoxicação. O que é um exemplo de envenenamento ou intoxicação? Eu vou acertar. Remédio. Eu pego todos os remédios na minha frente, eu tomo. Eu atendi uma mulher que tomou soda cáustica. Morreu, mas não rapidamente, morreu em decorrência de complicações, de ter pedido só da cáustica. Então, pego detergente por remédio, álcool por remédio, agrotóxico, chubinho, mistura chubinho, não sei o que, e assim por diante. Isso é envenenamento e intoxicação. Estima-se que para cada suicídio efetivado, estatisticamente, você tenha 20 tentativas. Não da mesma pessoa, mas estatisticamente em termos de número. Portanto, a gente tem muita gente tentando suicídio e a gente não sabe. E o nosso processo de prevenção, ele é, obviamente, voltado para quem tenta, porque quem já conseguiu, você não vai conseguir fazer mais nada com essa pessoa. Então, a gente precisa estar atento, porque os que ainda estão tentando, esses ainda tem volta, esses ainda podem sofrer algum tipo de intervenção. E a faixa etária, só um momento, eu te dou a palavra, só um instante. E a faixa etária das pessoas que mais têm o comportamento de suicida são os jovens adultos de 15 e 29 anos e, pasmem, os idosos. As taxas de suicídio e tentativas de suicídio entre idosos estão aumentando significativamente. Diga, senhor. A minha preocupação, em função da vida natural e não suicida, é porque entre os indígenas é três vezes maior do que o tempo, entre os brancos. É só uma curiosidade. Qual curiosidade? Não sei se é válida, mas... É válida, eu vou te dizer que eu não tenho essa informação assim, vida digna, mas estatisticamente, quando você vai fazer o cálculo estatístico, a população indígena é maior, então tem todo um cálculo de relevância estatística e quando você vai ver a proporção das tentativas e dos suicídios entre o povo indígena para a proporção estatística do que ocorre nas outras populações, eles têm uma representação maior. Agora, nos motivos, existem algumas pesquisas específicas voltadas às razões. Por exemplo, uma outra situação muito grave entre os indígenas é o alcoolismo. Então, é uma população que as razões que vão levar ao alcoolismo, as razões que vão levar ao suicídio, eu penso que tem muito a ver com a descaracterização, a perda de identidade, o fato de que a cultura ocidental que está entrando, as dificuldades, aí você tem que ver, porque daí cada população não tem razões muito específicas. Eu confesso que não me retive nesse assunto, mas existe pesquisa específica sobre isso, mestrado, doutorado, tem tudo falando sobre essa população. Mas, estatisticamente, eu posso dizer que eles são uma população de risco. A gente já considera eles população de risco, já parte dos pressupostos, por conta das pesquisas passadas. E quando a gente pensa em suicídio, é muito mais interessante, cientificamente, a gente pensar em comportamento de suicida. Porque se eu falo suicídio, a gente já vê a ideia de alguém que conseguiu, mas existe um contínuo, existe uma construção que é feita para que a pessoa consiga. E esse contínuo, ele é feito de pensamentos de morte, ideação suicida, ameaças e gestos, planificação e a própria tentativa de suicídio e suicídio. Quem consegue me dar um exemplo de pensamento de morte? O que é um pensamento de morte? Um exemplo. Não, isso é uma ideação suicida. Pensamento de morte é? A vontade de que alguma coisa aconteça para você e não existir mais. Exatamente. Aonde seria tão bom se eu dormisse e não acordasse mais? O que será que ia acontecer se eu morresse? Quem ia no meu velório? Então, você pensa sobre a morte, mas você não pensa necessariamente em tirar a própria vida. Então, eu considero a morte como solução dos meus problemas. Isso é pensamento de morte. Você não quer viver e acha que a morte é a solução. Então, você está cansado do seu trabalho, você pensa em alguma coisa assim. Isso é pensamento de morte. Ideação suicida já é você querer terminar a vida, mas você ainda não sabe como. Você quer, eu quero me matar, eu estou pensando em me matar. Me matar seria uma solução. Então, quando você já começa a trazer a ideia de fazer algum tipo de violência autodirigida, aí já entra para a ideação suicida. Ameaças e gestos. Eu pego a faca, eu vou para a bancada, eu vou até um lugar e digo, se você terminar comigo, eu vou fazer tal coisa. Então, eu estou ameaçando, eu te mando mensagem. Eu falo, se você não vier me ver, eu vou tentar tirar a minha vida. Isso é uma ameaça, certo? Então, tem as ameaças e os gestos. E dentro desse contexto, a gente tem a planificação. Quanto mais elaborado o plano para tirar a vida, maior o risco dessa pessoa conseguir. Quanto menor a quantidade de plano, mais possibilidade ainda de prevenir. O que significa dizer? Que se alguém ameaça alguma coisa para você, Ah, eu não aguento mais viver. E você, nossa, o que está acontecendo? Já pensou em conversar com alguém e assim por diante? Como que a gente sabe se essa pessoa está com alto risco ou um baixo risco para o suicídio? Quando ela começar a falar aqui, sabe o que está pensando? Dia de quarta-feira eu fico sozinha em casa mesmo, e eu já fiquei sabendo que no meu bairro eles vendem tal coisa e assim por diante. Então, eu volto para uma auto-planificação. A pessoa já está elaborando uma estratégia, qual é a hora melhor, qual é o método mais eficaz. Então, uma auto-planificação. Se é uma pessoa que diz assim, Nossa, eu pensei em tirar a minha vida, mas sei lá. Nem para isso eu não sou bom. No começo ele não diz nada de planos. Então, essa pessoa ainda tem risco para o suicídio, mas tem um baixo risco de suicídio. E por fim, a gente tem a tentativa de suicídio. Que a gente precisa esclarecer que o que define uma tentativa de suicídio é a intenção e não a letalidade do método. O que significa dizer isso? Quem consegue me dizer um exemplo de uma tentativa de suicídio que tem uma alta letalidade? Um tiro na cabeça, arma de fogo. Mesmo assim tem gente que sobrevive, depende de onde for. Mas a letalidade é altíssima. Quem consegue me dar um exemplo de baixa letalidade? Dependendo da quantidade de rivotril que você toma, uma cartela de rivotril faz um mal, faz um estrago, mas existe uma probabilidade que você ainda sobreviva. Uma boa dor de cabeça. Então, uma boa dor de cabeça, exatamente. Então, a gente tem métodos pouco letais e muito letais. Por exemplo, um outro exemplo de baixa letalidade é... Existem outros medicamentos que não são controlados como rivotril e que pessoas tentam com isso. Eu já atendi uma pessoa que tentou suicídio tomando uma cartela de anticoncepcional. Dá um mal, tem prejuízos significativos na pessoa, dá alterações importantes, mas não é tão letal assim. Da mesma forma que eu já atendi pessoas que tentaram suicídio tomando valeriana, passiflora, aquele remédiozinho do maragugina, O pessoal tomou duas cartelas daquilo. O que define a tentativa de suicídio não é a letalidade do método, é a intenção. E por que isso é importante? Pesquisas já mostram que a gente tende a desconsiderar e desqualificar as tentativas de suicídio que são por métodos pouco letais. Ah, e esses estudos são apresentados principalmente entre profissionais de saúde e de emergência. Eu já vi profissionais de saúde dizendo para uma pessoa que tentou suicídio, eu já vi, com os olhos e os ouvidos que Deus me deu, já ouvi, ah, da próxima vez vê se faz direito ou não dá trabalho. Porque a pessoa, para o profissional de saúde, é muito difícil porque ele está ali para manter a vida. Então é muito difícil para ele pensar que alguém pode não querer viver e como a gente tem os preconceitos com a saúde mental, com as doenças mentais de uma forma geral, então a gente parte desse pressuposto e faz essas coisas. Então, gente, tentativa de suicídio tem que ser designada, tem que ser compreendida pela intenção da pessoa. Se a intenção da pessoa, ao fazer aquilo, era de tirar a própria vida, leve e compreenda como uma tentativa de suicídio. E dê graças a Deus que foi um método pouco letal, porque ainda tem como você fazer alguma coisa. Lembrando que se essa pessoa não tiver uma intervenção imediata, ela vai cada vez mais aumentando na letalidade dos métodos que ela vai escolhendo. Quer dizer também que a gestão de cápsula de paracetamona, que dá para a falência... Então, assim, a gente tem essa ideia de que só remédio controlado causa algum tipo de problema. Mas a intoxicação, ela vem por, digamos assim, existem muitas coisas que a gente usa de pirona, um monte de coisa, que em quantidade, tudo em quantidade gera uma intoxicação. Então, onde eu trabalhei foi num centro de intoxicação de veneno da Bahia, que é, por exemplo, a gente trabalha nos animais peçonhentos também, são eles que distribuem os soros e assim por diante. Então, eu trabalhava num centro de intoxicação. E uma das intoxicações que nós recebemos era a qual? A intoxicação provocada. E por isso que era o centro de prevenção do suicídio, que hoje já cresceu. Para não perder tempo, eu não vou passar esse vídeo, mas a gente fez um vídeo falando sobre as crenças erróneas do suicídio, que vocês podem encontrar no YouTube. É o vídeo setembro amarelo, do NASP. Ou a gente passa? Passa! Vamos passar. Clica na imagem, vamos ver se você quer fazer hiperlink. Tem ideia que vocês chamam? Eu tentei fazer isso uma vez, mas não deu certo. Deu? Se não der, se você quiser abrir no YouTube, né? Desde 2015, o mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo. O mês de prevenção ao suicídio no Brasil. Sendo hoje, 10 de setembro, o dia mundial de prevenção do suicídio. Então, vamos falar sobre esse assunto? A Organização Mundial de Saúde considera o suicídio um problema de saúde pública. Os números são assustadores. 800 mil pessoas se suicidam por ano. Uma pessoa a cada 40 segundos. E o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. É importante saber que é possível prevenir o suicídio. E a primeira medida preventiva é a educação. Precisamos deixar de ter medo de falar sobre o assunto, quebrar estigmas e tabus e compartilhar informações sobre o tema. Então, vamos descrever algumas das principais crenças errôneas sobre o suicídio. Que dificultam a prevenção e o acolhimento. Falar sobre o suicídio pode encorajar o ato. Não é bem assim. Conversar abertamente sobre o assunto pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida e tenha a oportunidade de buscar a ajuda necessária. Ele está ameaçando se suicidar apenas para manipular. Toda ameaça de suicídio deve ser compreendida como um pedido de ajuda. Ainda que possa existir um componente de manipulação, nós não podemos correr o risco de desconsiderar o pedido da pessoa. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. O suicídio é um ato de desespero, de pessoas que diante de tamanho sofrimento não enxergam outra solução para lidar com a dor. Pensar desse jeito não ajuda. Por isso, o nosso primeiro passo é quebrar os julgamentos e quebrar o preconceito que todo mundo tem sobre esse tema. Sendo assim, queremos comunicar a vocês, alunos do Unaspe e comunidade, que a Pastoral Universitária e equipe de psicólogos estarão realizando palestras e disponibilizando informações nas redes sociais do Unaspe sobre como identificar pessoas que precisam de ajuda e o que você pode fazer nessas situações. Se você está sofrendo, procure algum serviço, procure alguém, procure ajuda. Você pode contatar a Pastoral Universitária pessoalmente ou pelo telefone 19-3858-9002. Ah, e gostaríamos de ressaltar o serviço do Centro de Valorização da Vida. Através do número 188 ou pelo chat do site, você pode conversar com alguém em momentos de crise, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Procure ajuda e lembre-se, falar é a melhor solução. Eu sei que tem umas informações específicas sobre o Unaspe, obviamente, né? Mas esse número 188 é um número nacional hoje em que você pode ligar em qualquer momento do dia, da semana e alguém vai conversar com você o tempo que for necessário até a crise passar. Então esse é um serviço hoje que a gente tem proporcionado pelo nosso Estado, digamos assim, né? Pelo Ministério da Saúde. Então quais são algumas das crenças erróneas sobre o suicídio? A gente achar que falar sobre o assunto vai suscitar o assunto. Então se eu conversar sobre isso, por exemplo, eu estar falando aqui com vocês, eu estou encorajando todos vocês. Não é isso. Normalmente o ato de falar e de esclarecer ajuda as pessoas a procurarem. Elas se sentem aliviadas de que existe alguém que elas podem conversar sobre o assunto. Porque a pessoa está sofrendo. Ela acha que não pode falar com ninguém. Então quando ela vê alguém falando com naturalidade, no sentido de facilidade e não com o peso de julgamento moral, essa pessoa não se sente aberta para pedir ajuda. Mas para a gente, a informação que eu acho mais relevante é a gente entender que as pessoas que tentam o suicídio ou que estão nessa esfera desse sofrimento não necessariamente são pessoas ausentes de Deus ou ausentes de religião. Essas pessoas elas estão doentes e precisam de ajuda. Então o comportamento do suicídio, ele implica em uma dimensão de sofrimento. Sofrimento intenso. Todos aqueles sintomas que eu falei da depressão também por detrás tem uma vivência de sofrimento do suicídio. Depois, eu vou pedir para o Fernando me lembrar, eu vou mandar os slides para ele e daí eu peço para quem tiver interesse de ler, de ver as referências, sabe? Daí eu te mando, que não dá para ver tudo. Mas existe uma classificação de baixo, moderado e alto risco para o suicídio. E eu só queria falar de três pontos de cada um. Que é, uma pessoa de baixo risco, dentre as muitas coisas, ela ainda tem uma vida social e ela ainda tem a boa social. Ou seja, a pessoa vai para a escola, tem amigos, vai na igreja, tem a família. Então essa pessoa ainda tem uma vida social. Munido dos outros sintomas, essa pessoa tem baixo risco. Quando a gente fala de risco moderado, ou seja, mediano, essa pessoa já não tem tanta vida social, já começa a se isolar mais, ficar mais em casa, não sai mais com os amigos, mas de alguma forma ainda tem alguma rede social. Ainda tem pessoas ali que se importam e assim por diante. E uma pessoa de alto risco, a vida social, digamos assim, o apoio social dessa pessoa reduz consideravelmente. Então é essa pessoa que, por exemplo, em muitos casos, não só no Brasil, mas eu conheço mais de casos da Europa nos Estados Unidos, pessoas que anunciam que vão se suicidar no Facebook, se suicidem e são encontradas dias depois em casa. Porque só demorou tanto tempo para a gente notar que a pessoa não estava mais existindo. Então, para a gente, para nós que somos uma comunidade religiosa atuante, a gente estar atento e entender que nós somos, para muitas pessoas, a comunidade de pertencimento. Então, o aluno, a pessoa que vem para o Rio de Janeiro só para fazer a faculdade. Eu, há 15 anos atrás aqui, morava aqui nesse condomínio, eu vim só para fazer a faculdade, e um dos motivos que eu fui embora do Rio de Janeiro foi porque eu não me adaptei. Não fiz. Foi difícil para mim me sentir pertencente. Amigos, e outras coisas que aconteceram no meio do caminho. Mas veja, uma pessoa que vem, vem para cá, é aquela pessoa que vai entrar na igreja, não conhece ninguém, olha para um lado, olha para o outro, senta. Até vem o Feliz Sábado do Irmão, mas esse Feliz Sábado do Irmão, Feliz Sábado do Irmão, não vira um... Você está sozinha? Você mora aqui? De onde você veio? Almoça com a gente? Está sabendo da programação de tarde? Ou seja, não vira uma coisa mais continuada para que essa pessoa se sinta família. Então, a igreja é uma comunidade de pertencimento. E essa comunidade de pertencimento, ela protege a gente contra os riscos dos adoecimentos mentais, e especificamente contra o risco do suicídio. Então, nós temos alguns fatores de proteção e nós temos alguns fatores de risco para o suicídio. Fatores de risco. A comunidade LGBT tem um índice altíssimo de suicídio. Isso independe da pessoa ser religiosa ou não, a comunidade LGBT é uma população de risco para o suicídio. Em detrimento do preconceito, da aceitação e assim por diante. Os grupos étnicos minoritários, como eu falei para vocês, existem alguns transtornos mentais, a depressão é um dos, transtorno bipolar é outro, transtorno que tem um alto risco para o suicídio, e abuso e dependência de algo. Então, se eu tenho ou eu conheço alguém que tem um desses transtornos, uma anteninha já vai levantar. Ela não é determinante de que a pessoa vale se suicidar, mas você precisa entender que há esse risco, pelo menos ali no fundo da sua cabeça. O principal fator de risco para o suicídio é histórico de tentativa de suicídio. Eu já tentei antes, não importa o método. Eu já tentei antes. Então, essa pessoa que já tentei antes, ela tem risco para o suicídio. Uma outra população que tem fator de risco para o suicídio são pessoas próximas a quem se suicidou. Para cada um suicídio, seis pessoas saem altamente impactadas com risco de se suicidar. Então, eu ser próxima de alguém que se suicidou, isso pode me impactar, e eu passo a me tornar a população de risco para tentar o suicídio. Aí a gente fica achando que suicídio é genético. Porque aí você encontra em famílias que têm esse comportamento, toda geração tem alguém que tira a vida, alguma coisa assim, que você acha que é genético. Mas tem um estudo mais psicossocial que diz que é desse impacto que se fala. Então, por exemplo, esse impacto de contágio do suicídio, ele já estudou há muito tempo, desde... Não sei qual é o nome dele. Boete, gente. Boito. Não sei lá como é que fala. Ele escreveu o livro Jovem Verter. E daí é um romance feminino que na época dele, quando ele escreveu o rapaz do romance, ele se... Ao final, por conta de uma história de amor que não dá certo, ele tira a própria vida. E na hora, na época que o livro foi lançado, muitas pessoas repetiram o ato, como se fosse contagioso. Atualmente, a gente viveu, vive, barra, viveu, um momento semelhante por causa do quê? O que foi... Qual foi a última coisa midiática que surgiu sobre o suicídio e que daí todo mundo começou a falar assim, nossa, mas pode? Será que não é ruim? Os 13 porquês. Então, o seriado lá que fala sobre tentativa de suicídio e a menina tendo suicídio e, enfim... E, nossa, será que isso vai fazer com que pessoas se suicidem? Tem todo um bafafá, digamos assim. A Organização Mundial de Saúde diz que é preciso ter cuidado na forma de nós falarmos sobre o suicídio na mídia, porque senão você pode sim incentivar pessoas a se suicidar. Então, tem um jeito certo de falar. Eu não posso falar de qualquer forma no jornal e assim por diante, na rede social. Nem eu aqui na palestra não posso. Então, tem uma forma correta. E existem alguns fatores psicossociais associados a isso também, ao risco para o suicídio. Abuso físico ou sexual, instabilidade familiar, ausência de apoio social, isolamento social, perda recente, dados importantes, violência doméstica, bullying e desesperança. Então, isso, todas essas situações são fatores de risco para o suicídio. Acesso a meios letais. Então, eu trabalho numa loja de agrotóxico e eu tenho risco de suicídio. Então, eu tenho risco, eu estou depressivo e eu tenho acesso aos meios letais. e existem algumas pessoas que têm, e existe também o fator de risco que são as doenças físicas incapacitantes ou terminais. Pessoas que sofrem de doenças crônicas que não tem como mudar essa situação. Então, AIDS, às vezes, algum tipo de câncer terminal, fibromialgia, ou seja, diversas doenças que não é conhecido nenhum tipo de cura. O fato de você pensar que você vai passar uma vida sofrendo daquilo, a pessoa começa a considerar então o suicídio. Eu vou fazer uma observação porque eu queria discutir o próximo slide sendo um vídeo onde a gente discutindo, pensando um pouco, e aí eu vou voltar para o primeiro item que é o item da orientação sexual. Um item muito difícil, né? Assim, leva a gente ao nosso limite, a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente fala. e eu como psicóloga eu sou psicóloga, ponto. Além de ser psicóloga, eu sou cristã. Tá? Então, é que eu não gosto de me apresentar como psicóloga cristã. Eu sou psicóloga e eu sou cristã. Sou uma boa psicóloga. E aí, acaba que eu tenho uma clientela cristã por conta do lugar que eu atendo, que é uma instituição confessional. Só para vocês entenderem o que acontece quando a gente pensa em risco de suicídio entre homossexuais. Eu já ouvi as seguintes frases. A pessoa olha para si, tem nojo de si mesmo, não se aceita, não aceita a sua sexualidade, a família não aceita a sua sexualidade. A própria pessoa entende que é pecado. Então, a pessoa é cristã, entende dessa forma também, mas a pessoa também não vê muita solução. então a prática da homossexualidade é pecado. Ao mesmo tempo, a prática do suicídio é tida como pecado também, tirar a própria vida. E eu já escutei pacientes que falaram assim, bom, se a homossexualidade é pecado, tirar a vida é pecado, eu prefiro tirar a vida, porque antes morrer eu ia ter uma vida de sofrimento. Você diz o que para essa pessoa? Quais são as soluções que a gente tem? Quais são as respostas que a gente tem quando alguém da nossa comunidade religiosa chega com um questionamento sobre a sua sexualidade? O que a gente diz? O que eu posso ofertar de resposta? Então, é muito emblemático isso entre o adoecimento mental, depressão, transtorno de ansiedade e o risco para o suicídio. É muito comum isso. Aqui eu estou falando agora da minha experiência clínica de homossexuais cristãos passarem por essas questões. Porque na hora de pensar a vida eles não conseguem ver solução, às vezes não são acolhidos na comunidade religiosa porque tem um trejeito, porque desmueca a mão, porque é uma menina que se veste de um jeito, corta o cabelo de outro e daí eu já sou homossexual. A minha família não aceita. a minha igreja me rejeita na minha escola e aí eu só vou afastando a pessoa, a pessoa vai se isolando e daí ela vai adoecendo nesse sentido. Quando a gente fala de fator de proteção, é o que protege a gente contra os riscos do suicídio. E são alguns, com personalidade e o estilo cognitivo, pessoas que têm disposição para se aconselhar e buscar ajuda, elas têm menos risco para o suicídio. e aí a gente tem um corte de gênero. Por quê? Por exemplo, para o menino a gente diz o seguinte, embora choro, mas rapaz, menino chorando desse jeito, que absurdo. Para a menina a gente fala assim, o que você está assim? Vai conversar com a mamãe e assim por diante. Vai conversar com alguém. Então, querendo, então, a gente bem que educa as nossas filhas, educa com uma habilidade para pedir mais ajuda, porque mulher pedir ajuda não tem problema. Mas homem pedir ajuda, ele não é homem, ele é menos homem. Ele não é homem, não tem masculinidade suficiente porque ele não se resolve sozinho. Então, a gente está falando aqui de habilidade de comunicar sobre suas emoções. e isso é uma habilidade que é desenvolvida. Portanto, homens e mulheres podem ser desenvolvidos para isso. Então, da mesma forma que a gente diz que mulher é dramática porque chora por tudo, a gente fala para um homem que chora que ele é o quê? Mulherzinha. Então, a gente precisa cuidar disso. Mas a habilidade para se comunicar é algo que me protege contra o suicídio. Por quê? Porque quando eu estiver sofrendo, eu vou reconhecer a possibilidade de pedir ajuda. E eu vou pedir. e eu vou falar com o meu amigo, vou falar com a minha mãe, vou falar com o meu professor, vou falar com o meu diretor de desgradador e assim por diante. Escritura familiar, bons relacionamentos interpessoais, crianças pequenas em casa, apoio em situações de necessidade também protege a gente. Fatores socioculturais, integração e bons relacionamentos em grupos sociais. A religião é algo que protege a gente do risco do suicídio porque é uma comunidade que se aplica a diversas outras coisas. A prática religiosa também, quando ela vem com o sentido sobre o adoecimento mental, ela ajuda a gente a fazer de tudo para evitar esse comportamento. E ter uma rede social que oferta apoio prático e emocional. Existe a possibilidade de que tenham membros da igreja, que são membros da igreja, tem o nome da igreja, mas não tem na igreja uma rede de apoio prático e emocional? Existe essa possibilidade? Existe. O que significa dizer que uma rede social que oferece apoio prático e que tem uma relação, ligação afetiva, é mais do que estar no mesmo lugar que as mesmas pessoas uma vez por semana. Então, é disso que nós estamos falando. A gente está falando de relacionamentos significativos. mas espera aí, Jéssica, a gente tem uma igreja de quantos habitantes? Quantos membros? Menos. Quantos? Menos. Não, eu sei, mas quantos? Quantas pessoas cabem na igreja da dava? 500 pessoas. 500 pessoas. Jéssica, é impossível eu ter um relacionamento prático e significativo com 500 pessoas. Realmente, é extremamente difícil. Mas você tem ali a coisa da escola sapatina, que é o grupo que normalmente é mesmo. É por isso que a igreja se organiza em reinos. Reinos, né? Vocês chamam? Pequenos grupos, né? Então, assim, é do humano se relacionar em pequenos grupos. Mas agora, se eu tenho um pequeno grupo que se encontra uma vez por semana, mas que a gente só fala naquele dia e não desenvolve um relacionamento prático e emocional e afetivo, essa rede de apoio, ela está me ajudando ou não está me ajudando? Provavelmente, não vai ser. Pode não ser de muita ajuda. E aí, a gente tem um risco. A gente estava conversando no almoço, a gente, às vezes, não entende, né? Porque depressivo parece que se une. Depressivo se acha. Ansioso se acha. Aí vira melhor amigo. Tipo, mas não é ruim se uma pessoa já está em tratamento para alguma coisa como depressão e ficar muito amigo de alguém que tem depressão também? Será que isso não é ruim? O que acontece, gente? Por que vocês acham que duas pessoas depressivas se unem? Porque elas se entendem. porque eu consigo ter empatia para a pessoa quando eu olho para ela e ela diz assim, não dormi. Eu sei o que é isso. Ou eu tive vontade de me matar. Eu sei o que é isso. Então, eu consigo ter empatia. E aí, a gente entra no culto da manhã. Por que as pessoas que sofrem de adoecimento mental, por que as pessoas vão causar depressão, tá? Por que as pessoas que sofrem com depressão conseguem ter empatia para com o depressivo, mas nós que supostamente não sofremos de depressão não conseguimos ter? Mas conta a mesma coisa. Não. Passa pela mesma coisa. Não compreende melhor a dor do outro porque já passou por essa dor e sabe o quanto machuca. Exato. Mas agora, a minha provocação foi o contrário. Vou falar de mim. Então, eu sei, eu não tenho depressão. Mas eu vou falar de mim agora. E por que eu que não tenho depressão hipoteticamente? Porque eu consigo, tá? Mas por que a outra pessoa que não tem depressão não consegue ter empatia para com o depressivo? Ai, a Flora é chata. Tudo que você fala, ela diz que não quer fazer, que não está com vontade, ela só fica falando coisa ruim. Por que? Lidar com a pessoa que tem depressão, que está em tratamento, às vezes, é cansativo. Para quem não tem depressão, nunca teve, não sabe o que é. Você não tem literalmente tolerância e paciência. E daí você não consegue acolher. E aí você não consegue escutar. E aí você não consegue ter empatia. E aí entra tudo que a gente falou hoje de manhã. A gente tem que ter empatia, habilidade de escutar e habilidade de colher para todo ser humano, porque ele, tal qual eu, é a imagem de Deus. E, portanto, eu tenho que oferecer para ele aquilo que eu recebo de Cristo. Não é assim. Recebo de Cristo misericórdia, faço uma seleção de para quem eu vou dar misericórdia e para quem eu não vou. Não foi isso que Cristo disse. Então, nesse sentido, da nossa mensagem bíblica, ela nos auxilia a desenvolvermos uma postura para, independente da pessoa, ter ou não ter sofrimento mental. E o exercício, agora, é o seguinte. Eu falei de alguns fatores. Vou deixar isso aqui, mas eu vou só usar o exemplo. Eu falei de alguns fatores de risco e alguns fatores de proteção. E eu gostaria de que vocês pensassem em alguma ação que vocês podem fazer aqui na igreja para ou prevenir um fator de risco ou desenvolver um fator de proteção. Exemplo. Eu peguei isolamento social, mas não quero pegar esse não. Perda recente. O que é perda recente? Alguém que perdeu o pai recentemente, alguém morreu. Então, alguém morreu. O que que eu pensar? Vamos pensar no ministério, não precisa ser um ministério, mas vamos pensar no ministério que pode desenvolver uma ação voltada para as pessoas indutadas. Que ministério seria esse? Alguém? O ministério da família? O consular de saúde? Não, precisa inventar o ministério do mundo, porque de ministério a gente já está bom. Mas eu digo assim, o que já existe. O ministério da depressão. Pelo amor de Deus. Mas é só para a gente falar o seguinte, sabe? Eu sou do ministério, eu sou de agoniza. Diagonato. Então, eu sei que eu, como de agoniza, a gente pode oferecer o seguinte serviço, que quando uma família fica enlutada, a gente faz uma agenda de visitação para essa família. Então, isso é uma sã que tem como objetivo foca na prevenção de um risco para o suicídio. um risco. Uma indivíduo que não se quer ter um momento ali mais dela? Claro. Ninguém vai ser invasivo, no sentido, ninguém vai se impor na casa de ninguém. Mas, o que eu digo é, procurar pessoa, fulano gostaríamos de te visitar, fulano gostaríamos de fazer um alô, hoje eu não queria. Então, você vai respeitar, obviamente, um dozeiro para ninguém se forçar na casa de ninguém. mas perder pessoas recentemente é algo que mexe com a rede de apoio social e que a gente pode afetar algum tipo de apoio. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem um enterro entupido, cheio de gente. Fulano era tão importante na minha vida, está lá, uma festa enorme. Festa, que eu me supo. Um evento. E nunca mais você fala com o senhor de novo. você vai no enterro, mas nunca mais você encontra a pessoa de novo ou se preocupa de fulano. Como é que você está? Precisando de alguma coisa? Não, não estou. Ok, você respeita. Então, isso tem um caráter meio geográfico, porque as pessoas no Nordeste tendem a ser mais chegadas, não sei. Mas o que eu quero dizer é o que você pode fazer para manter contato com essa pessoa. Acho que tem isso também na pessoa que trata se não se aproximar tanto, ela já fica numa resposta meio... Mas você está pensando em alguma coisa? Não, não estou bem. É uma resposta... Pronta. Pronta. Pode ser. Porque você está de longe. Você está de longe. Você manda uma mensagem, muito bem, posso ter contato com você? Ah, muito bem. Mas você só vai saber bem o que a pessoa precisa se aproximando da pessoa. Ou seja, para que a sua oferta de ajuda seja uma oferta de fato prática e válida, a gente está falando de pessoas que já têm relação significativa com essa pessoa e se aproximar. Então, não é qualquer pessoa. Então, eu como japonisa, talvez não vai ser eu que vou visitar a pessoa. Mas o que eu posso fazer é identificar quem são as pessoas próximas a essa família e oferecer um processo de visitação entre essas pessoas. Eu vou ser coordenadora da ação, mas não sou eu que vou ofertar a ação. Porque eu sou uma estranha para aquela pessoa. Mas fulano, ele estava todo sábado dividindo panela, fazendo junta, essa pessoa já tem intimidade o suficiente para chegar perto dessa pessoa. O que mais? Vou voltar lá, então, e eu quero que vocês pensem. Então, em trios ou em quarteto se discute aí, assim, em quintetos. Pode ser? Então, foca ou em um fator de risco ou em um fator de proteção. O que você pode fazer aqui, na Igreja da Barra? Pode ser? Deu para entender a atividade? Então, vou dar quatro minutos. que você pode fazer com o que você pode fazer com o que você pode fazer. Obrigado.